Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala E no final não sobra nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu gosto pra você Vou contar com minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fa, sol, la, si, dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau